Vitória, o pessoal está curioso, eu estou vendo aqui diversas coisas lindas, inclusive coisas novas. Esse é um lançamento, né? O que você separou pra gente? A Coates Corrente está lançando esse mês, esse fio, já está chegando em todas as lojas. Big, ele é um fio assim grosso, ele tem uma textura mais grossa, porque este ano a tendência será alguns fios grossos, né? Então eu acho que isso vai ser bem bacana. O que me encantou é que com um novelo só, dá pra você fazer uma peça bacana e arrasar. Eu fiz aqui um cachecol em apenas 25 minutos, por quê? Porque além de ser um fio grosso, temos também o lançamento das nossas agulhas grossas, né? Que chique, e que cores, não? É, esse é o número 20, então a agulha número 20 é a cinza, e esse tom de roxo aqui, meio uva, é o número 18. Porque antes nós tínhamos as agulhas até número 15. Agora ela foi lançada pela Coates Corrente, a agulha número 18 e a agulha número 20. Então tem assim um monte de meninas em casa, mandando e-mail, perguntando, Vitória, mas o que eu vou fazer com essas agulhas, né? Como a Coates Corrente está trazendo esse fio, que é um fio mais grosso, eu bolei aqui um cachecol, porque também não precisa ser um trabalho muito complicado, sabe, Tati? Porque o fio é grosso, a agulha é grossa, tem que ser um trabalho assim, mais aberto, que pra acabar rápido também. Esse ponto eu acho ele fantástico, né? Olha, parece uma rede, e em meia hora você faz essa peça. Eu fiz aqui um cachecol bem simples, este outro, na outra cor, eu fiz também o mesmo cachecol, com o mesmo ponto, eu só mudei aqui, não fica legal? Coloquei aqui um, dei um nó, com o que sobrou, eu fiz aqui uma tiara de cabelo, né? Deixa eu só pôr aqui em cima do seu que é. Olha que legal, gente! Olha, pra você amarrar aí, pra quem tem o cabelo comprido, você amarra lá atrás, né? E aí, é que o cabelo dela é tão fininho, gente. É lisinho. É lisinho. Uma tiara, né? De cabelo, pra quem quiser amarrar, pode ser feito um cinto também. Isso foi feito na mão, não é feito na agulha, então a gente vai estar ensinando. Gostei da ideia do cintinho também, gente, olha lá. Pode fazer que nem vocês estão usando aí as pulseirinhas, olha, que tá na última moda, né? Pode fazer a pulseirinha também, do mesmo jeito, né? Essa vitória aqui, então, espetáculo mesmo, várias dicas. Ou então, esse tipo de uma gola ali, foi feito um cachecol mais largo, aí você junta tudo ele assim na frente, põe um broche, e aí você usa por cima de uma blusa cacharrel. Então, fica bem legal também. Mas eu queria ensinar o ponto, porque eu acho que ele é bem bacana. Receitinha. Vamos lá. Olha, eu vou tirar aqui mais pra ficar mais fácil. Que delícia, né? Ele, não é? Então, olha, agulha número 20. Lembrando, eu nunca coloco com uma agulha só, mesmo a agulha sendo grossa assim, eu sempre coloco com as duas agulhas, porque eu quero que fique com a mesma tensão o ponto na hora de começar, como no meio do trabalho, ok? Então, eu venho aqui. Esse cachecol, você vê, olha, ele tá bem largo, não tá, Tatiana? Tá. Você imagina aí que tem uns 20 e poucos pontos, né? Só tem nove pontinhos aqui, só nove. Então, é bem pouquinho. Por que nove? Porque eu preciso de múltiplo de dois dentro do meu trabalho, mais três pontos. Então, sempre será um número ímpar. Se eu quiser um pouquinho mais estreito, sete pontos. Se eu quiser um pouquinho mais largo, onze, treze, quinze. Sempre número ímpar. O ponto é bem simples. É esse daqui, olha. Um tricô para começar. Asterisco. Dois pontos juntos em tricô. Uma laçada. Asterisco. E vai terminar com dois tricô. Eu vou fazer um pedacinho, porque eu quero explicar o porquê que eu quero que acabe com dois tricôs sempre, tá? Então, eu venho aqui com as duas agulhas juntas. Eu vou colocar aqui nove pontinhos. Um, dois, três. É tão gostosinho assim, porque acaba tão rapidinho, Tatiana, de fazer. Quatro. Opa. A mão da gente é tão pequenininha, né? Cinco. Opa. Seis. Vou colocar só sete, tá? Mas para fazer aquele ali, eu coloquei nove pontos. Sete. Então, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre que eu termino de colocar, você pode segurar assim para mim só um minutinho? Eu sempre venho aqui e dou um nozinho. Nossa, até deixei bastante fio, mas só para as meninas virem lá de casa. Aí eu tiro qualquer uma das duas agulhas e vou começar. Então, para começar, é somente um tricô. Então, eu venho aqui e faço um tricô. Em seguida, eu começo ao contrário agora, olha. Dois pontos juntos em tricô. E uma laçada. Dois pontos juntos em tricô. E uma laçada. Não posso esquecer dessa laçada. Quando eu chego no final, tem que sobrar dois pontos para fazer dois pontos em tricô. Então, agora não é mais dois pontos juntos, é dois tricô. Então, eu venho aqui, olha, sobraram só dois pontos. Eu vou fazer um e dois tricô. Pronto. Virei. Eu vou do outro lado. Como é que eu quero o meu cachecol? O meu eu quero reto. Se eu quero reto, eu vou fazer avesso e direito iguais. Nunca vou fazer o avesso em ponto tricô. Sempre igual. Se eu quiser esse meu cachecol enviesado, inclinado, eu voltaria o ponto do avesso em tricô. Como eu quero o meu reto, avesso e direito igual. Aí lembra, por que que eu ia explicar, por que que termina com dois tricô? Porque quando eu começo com um tricô aqui, tá normal. Um tricô. Agora eu vou fazer dois pontos juntos. Os dois pontos juntos vai ser aquele próximo tricô, que foi feito na carreira anterior, e a laçada. Pra que que eu quero isso? Pra formar aquele nozinho que forma no meio do trabalho. Então, olha lá. Dois juntos, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. Para terminar, dois tricô. Olha, não fiz aqui nem um minuto. Olha o tamanho que já ficou, tá vendo? Olha. Então é rapidinho, em menos de 20 minutos, tá pronto o seu trabalho. Virei. Ele vai formando um nó, eu já vou mostrar nesse daí. Só vou fazer mais uma vez aqui, olha. Um tricô. Comecei com um tricô. Aí eu venho, dois juntos. Laçada. Dois juntos. Laçada. Prendeu, Karina? Karina tá ali de olho. Dois tricô. Um e dois. E vai fazendo assim, avesso e direito. Olha, bem rapidinho o que eu fiz. Olha o tamanho que já ficou. E é lindo, né, Vitória? Ah lá, tá vendo que vai formando uns nós diferentes? Porque na volta, como eu terminei com dois tricôs, na volta, quando eu começo, aqui já tinha aqueles dois tricôs da carreira anterior. Então eu faço um tricô pra começar. Você vai ver que aquele próximo ponto em tricô vai ficar junto com a laçada. Então este ponto, Tatiana, ele vai formando isso daqui, olha. Esses nós, tá vendo? Olha. E ele vai ficando tudo em lugares diferentes. Uma hora tá aqui, uma hora tá aqui. Olha lá, tá lá em cima. Aqui, vem pra cá. Não fica parecendo uma rede? Esse ponto, pra fazer um chale, fica muito legal. Pra fazer uma estola, pra você jogar por cima. Você pode bordar, tá usando muito pedraria nas roupas hoje, né? Você pode bordar umas pedrinhas. Então fica muito legal. Pode fazer, inclusive, como uma faixa para o cabelo, né? Que fica bonito também. Você vem aqui e faz ele um pouquinho mais estreito. Eu não vou nem colocar, olha. Só pras pessoas verem, tá vendo? Então fica super legal, só que daí faz um pouquinho menos. Não faz tão largo assim. Aí quando estava pronto, você que determina o tamanho que você deseja. O meu trabalho tem um metro e sessenta, mais ou menos. Esse daqui, eu coloquei franjas nessa ponta. Acho que era legal a gente ensinar a arrematar, né? Ah, é. Pera lá. Aí no próximo bloco a gente faz a franja e ensina o nozinho. Tá, aqui ó. Pra arrematar, eu venho aqui e eu faço um tricô. Um tricô. Faço de novo, mais um tricô. Tenho dois pontos, não tenho? Pego esse primeiro ponto, passa por cima do segundo e jogo fora. Venho aqui, faço mais um tricô. Pego o primeiro ponto, passa por cima do segundo, joga fora. Faço mais um tricô. Pego o primeiro ponto, passa por cima, joga fora. E vai fazendo assim até terminar o seu trabalho. Sempre dessa maneira. Você vê que eu não aperto muito, né? Porque como ficou um trabalho bem fofinho, se você faz muito, muito apertado a ponta, não fica tão bonito. Então você vê que eu, você percebe que eu estou fazendo bem suave o arremate. Quando sobra só um ponto assim, Tatiana, a gente vem aqui, corta aqui o fio, pega essa ponta e passa aqui por dentro. Pronto. Já foi arrematado o meu trabalho. Então aqui, olha, eu posso, como eu coloquei com duas agulhas, eu posso abrir e lá também. Pronto. Já ficou aqui o arremate. Você continua com a gente? Claro. Intervalo rápido, no próximo bloco tem mais dicas pra você colocar franjas, fazer um nó, uma bolinha bonita. E tem outros truques e surpresas pra você. Mulher.com volta em instantes, fique aí, hein? E aí E aí